Senhoras e senhores, comecei o Imperial The Last Dance vs Offset Sports. A Imperial vem de Phoenix, Voltaglia, Vini, Dona Morte, Fernando Avareng e ele, professor Shirafalen. O M4 do Feira aí, toda assinada, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, olha lá, e aí vai passando, nessa daí, mais uma kill aí pro Vini, aí morreu, aí morreu, nossa, aí vazou o Pek, né, vazou o Pek, mas olha como já vem o Fênix, ele sem muita paciência, Fênix sem muita paciência, tá lá, já tamo no primeiro armado e já caiu o primeiro, né, o Snap, eu nem apresentei o time da Offset, velho, peço até perdão, velho, a Offset... Top 2 Portugal. Então, velho, se tu quer tapar aqui, velho, a Offset vende Chelsea, SHR, Snap Rubble, LRLZin e o Slacks, grande Slacks. God. Uuuuh! Ele fechou a porta, o Vini sabe que a C4 tá sendo plantada, mas não tinha muito o que ele fazer, o Slacks consegue a kill, o 4x2 vira um 3x2 com a bomba plantada, perigoso, os dois tão indo junto, ó, podem... Opa, aí ficou legal pro professor, e ele já tá ali, ó, procurando a segunda vítima morto 3x0. É, total. Cara, a Players, né, a C&S como um todo não tá bem, né, velho? Não tá, não tá. Não tá bem, velho. Por razões óbvias também, né? Sim. Cara, olha a posição aí do Fallen, né, ó, 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 ai, 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 tá bom, tagou, tagou. Ué. Aí não tagou de novo, mas acertou. Fênix mata o SHR, Fer. Hum, não conseguiu a kill, é 2x2, Liminha, 2x2 aí, ó, Chelsea e Slacks contra Fênix e Fallen, eles já vêm pro bombear, o Fênix vai cobrindo aí um pouco, o Fallen tá correndo, lá embaixo dele, foi pro bombe B e os dois tão ali meio que de boa, ó, dentro da casinha, 14 segundos vai vir a entrada, tá na mão dele, tá na mão dele, hum, tá na mão do Fallen agora, nossa, nossa. Mas que eu ouviu. Ué, 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 ué. É o piorzão do grupo. Segundo o chat. O chat é a voz de Deus. Toma. Olha Beleza, Fênix Corre, corre, professor Corre Beleza, Fênix O Fênix vem hoje, hein? E aí o Fallen consegue aqui 5x0, cabe 16x0 Vambora, tá aí Análise, né? Análise Ele tá aí Opa, olha aí, olha aí A boca, a boca A boca Calma, 2x2, o que é isso? O que é isso? Vai parar mais, ele vai parar mais Fênix e Fallen? Vamos ver se ia dar certo Aí, Limi, ó, Fênix e Fallen Contra o Snap Will e o Elio E aí deu eles, orra a boca Seis mais lento Cara, vai ter um momento que o Fênix não vai conseguir mais cá nesse lugar aí, tá ligado? Eu acho que chegou o momento já, Limi Eu acho que... Tão ligado, Limi Tão ligado, velho Tão ligado Pô, o Ferro tá parecendo eu cobrindo o B da Trainer A Offset já ganhou da Movistar, Gal Será? Quando? Ganhou uma MD1 na Blast Aquele que a 00 jogou Tá Quero avaliar a vaga pra Blast? Foi agora, foi agora É, foi agora Ganhou, ganhou da Movistar, 16-8 Caramba, Limi No MD1 Que perigo, hein? Perigo, não é... Não é jogo fácil Não existe mais bobo no CSB, velho Caramba, Alberto O futebol europeu é bom Toma, então Toma, Chelsea Toma, Snap Hum, calma Eu vi, né? Essa aqui era importante Mas beleza Já caiu o SHR E a gente tá num 4x2 agora, ó Pra não perder a arma Porque o dinheiro, a economia A economia aí da Imperial Ela deu uma balangada aí Nesses últimos dois sound que perdeu E o LR aqui Ele já tá, né? Tá com a W E acredito que ele vai guardar São 20 segundos Se não guardar é bobo, né? Vai guardar 17 segundos 7 a 2 É O cara escreveu assim Que Macedônia é melhor que o Chile Aí o outro escreveu assim Macedônia é melhor que o Chile? Interrogação Que curral é esse? Pois é, cara Pois é É, briga... É, é... Você tá errado Você tá errado Você tá você Acho que deveria ser mais utilizado hoje É um conceito de leiteiro, né? Hum Mas... Às vezes, né? Às vezes alguém aproveita, né? Olha aí o Boltz Olha o Boltz Que isso, Boltz? É o seguinte, Liminha Vamos imaginar Aí o Fênix foi avançar no 4x2, Liminha A C4 A C4 é nosso O Boltz matou a C4 e nem sabe disso, né? O Fallen tá ligeiro, ó Ha O Fallen tá ligeiro Vai guardar de novo Guardou, 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 guardou Guardou, guardou, guardou Não é bobo Na experiência do Fallen, né? Aqui na experiência do Fallen Eu gostava de fazer um negócio que era o seguinte, Liminha Por exemplo Vou usar o exemplo da Nuke, né? O Crash era o cara que... Ah, você tá ouvindo, né? Você achou que a história era longa Então Aí, chegava na B da Trem Eu já joguei final de campeonato Contra o MIBR Que eu não cobri a B da Trem, acredita? Ah lá Eu falava assim Esse estanço passou tanto tempo estudando minha B da Trem Que eu vou cobrir A Eu sei jogar A também E aí eu botava o Crash mais um cobrindo B E os caras fechavam o bombe, velho Presente E sabe o que me lembrou essa sua história, Galto? O quê? Pô Eu li, né? Eu li Copa de 60 Tá Pelé e Clodoaldo Teve um jogo que o Pelé tava sendo muito marcado e tal O Pelé fez essa aí Falou, Clodoaldo Deixa que eu fico aqui na zaga Que vai você pro ataque Tá aí 2x3 E vai guardar Que vai guardar E minha É um conceito de leiteiro Mas é um conceito que eu acho que funciona Tá ligado, velho? É, não tinha nem TV Imagina a demo, né? Imperial 8 Offset 3 O cara achava que foi Ai, ai Beleza, Vini Mais um, mais um Ai Aí, ó Minha É o parceladinho que eu falo, velho É o parceladinho, velho Essa aqui, ó Se ele dá uma parceladinha Ele mata, velho Imperial 8 Offset 4 Vai ter emoção, velho Vai ter emoção 4 já tá Esse round aqui A gente precisa fazer, velho Beleza Olha lá Olha lá Olha lá o Fallen vindo por fora, Minha É aí, ó Tá aí Tá aí Tá aí Porra Tá aí Eu gosto Quando você fala um negócio E acontece, Minha Tá aí Imperial 8 Offset 4 Já vai Vai guardar 57 segundos Se for inteligente Eles guardam Se quiser aprontar alguma coisa Eles querem, ó Eles querem Eles querem Beleza 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 Uma kill ali tá boa Aí fez barulho Deu pra ouvir, né Ele tá com a C4 Ele quer o plant, né Ele quer, quer dizer Ele quer o clutch Nesse momento Ele tá Olha lá Então toma o clutch aí, ó 9x4 Minha 9x4 Caiu o Vini Passaram ali pelo fora O Terro Fallen consegue Aqui o pra cima do Chelsea Olha lá Fallen novamente fora, ó Opa Ai, ai Ele viu, ele viu Ele sabe Ele sabe, ó Toma E vem Tem que dar ver a bundinha Deu E nessa daí, ó O Fênix matou o LR O Fer Olha onde tá o Fer, ó Olha a inversão Né O Fer de repente aparece Dentro do Olha aí 10x4 Fer e é o Peralim O Fer pediu 11 E parece Que a Imperial Vai dar 11, ó Vai dar 11 Vai dar 11 Entradinho, ó Ó, ó Fallen O Fênix só desceu Fallen Tenta acertar ali E acerta o Snap Uma kill pro Fer Duas kill pro Fer E aí, ó Na tranquilidade O time ajeitou Fez uma boa leitura E aí é 11x4, Limas Aqui carimba, viu Acabou? Não, eu não sei se acabou Mas 11x4 tá aí, né Tem a GodSent Aí você fala Epa GodSent A GodSent tá bem A GodSent não tá tão bem Mas vai jogar contra os Super Astronautas Leiteiros, né Super Leiteiros 11x4 Tá sem som Mas os caras Tá sem som lá, né Aí também tá sem som, né Limas? Tá Tá lá Aqui acabou, cara Aqui acabou Com som Sem som O cara do áudio foi embora Tem as cortinas e apaguem-se as luzes Acabou o espetáculo Acabou Acabou o espetáculo Exatamente Presente, Liminha Aqui, velho O cara já falou Pô, eu vou ir embora, né, velho Eu vou ir embora Aqui já foi Vou tomar um café Pro próximo jogo Imperial 11 num 5x1 Se der opera Se der opera Hoje, Liminha O Esse daqui me lembrou muito O O NAC, velho O NAC Como era o alastro, Liminha Olha como era o alastro E os caras faziam isso Só pra apostar, tá ligado, velho Só pra apostar E alastrar o outro time, Liminha Cara, vocês acham que é leiteiro? Isso daqui Isso daqui foi a época De, porra De gol do Paulo Paulo Nunes E máscara de porquinho Gol do Pô, e alastra No lugar do 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 Pô, estávamos aqui Treinando Contra a Forte Big Na Europa O treino Aqui acabou, Liminha Aqui acabou O treino já estava um pouco Né, tranquilo Resolvemos terminar De forma descontraída 3x1 É só o LR Seriam cancelados É, então Pô, se não fosse pelos alemãos Talvez por nós mesmo, velho Imagina, Liminha Festa Faça sua festa 14x4 14x4 Liminha Imperial Forte, né? Forte 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 Imperial Forte Não Pô, o pessoal já está aí Falando de novo É melhor tomar esse round 15x4 não, Liminha 15x4 não Pô, vocês estão de brincadeira Cara, vocês estão de brincadeira De novo esse pesadelo Porra, cara Aqui é pra ter medo, Liminha Vocês não estão assistindo o jogo, né? Vocês estão Porra Vamos concentrar aí, né, velho 5x5 20º round E a Imperial pode fechar Num 16x4 Contra um time aí Forte de Portugal Que ganhou recentemente Da sensação espanhola Um time top 2 aí Portugal Pode começar com o pé direito E aquilo, Liminha Como tem aí Saldo de round Confronto direto É bom, né? Espancar é importante Nesse campeonato, né? Né? Tá de brincadeira Também, né, Galo Já caiu o SHR Já caiu o SNAP Ontem foi um dia muito duro, Liminha O brasileiro tá O brasileiro tá Tá de brincadeira, Galo Pô Pega a sua calculadora E tá aí, velho O Apocão tinha razão, Liminha O Apocão tinha razão, velho A escola de CS portuguesa É forte, não é, Apocão? A escola de CS portuguesa 16, Imperial 4, Offset Que beleza, hein, Liminha Caramba, acabou Caramba, acabou Caramba, acabou Caramba Brasil Tá aí, Liminha Tá aí, velho Estuga é uma loucura, Liminha Estuga é uma loucura, Liminha Minha Minha Tchau Tchau Obrigado.